E é hoje que começa o vídeo mais inesperados aqui no canal do Renato Garcia Histórias de terror com os índios. E pra começar o vídeo de uma maneira totalmente diferente, né? Entrando no clima indígena já, tá sendo pintado, tá levando a pintada indígena. Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com nossos novos amigos que a gente conheceu aqui no Amazonas, certo? Estamos numa comunidade indígena, já está escurecendo, o pessoal já fez até um fogueiro aqui pra mim. Fogueirinha tá ali? Certo? E é o seguinte, hoje eu pedi pra eles contar uma história de terror que eles já vivenciaram na vida, uma história que o pai deles já contaram, uma história que às vezes aterroriza eles aqui, tá ligado? É um quadro já no meu canal que eu gravo com meus amigos há muito tempo, eu tenho mais de 15 vídeos de história de terror na fogueira, na barraca, só que hoje nós estamos praticamente internacional, né mano? Hoje nós estamos com histórias novas hoje, né? Hoje nós estamos, mano, nós temos nada a mais, nada a menos que o comandante de tudo aqui. Qual que é o seu nome, seu presidente? Pinó. Pinó? Traduzindo com português, cobra grande. Ah, mas como assim cobra grande? Sucuri, sucuri. Mas por quê? Porque assim me batizaram, né? Antigamente quando não tinha nome de vocês, como por exemplo, o pai batizou teu filho o nome de algum objeto, o nome de algum animal. Ah, o animal, mas não é porque, né, outras... Quer dizer que não é por causa da cobra grande aqui, né? Só um homem. Não, não, eu sou um homem. Eu sou um homem. Então tá bom, então. Tem quantos anos? Olha, não tenho a data de nascimento, meu pai não acompanhou. Ah. Depois de grandezinho eu chutei, dizendo, nascido em 1970, 20 de maio. Mais ou menos 51. 50 anos. Hoje é você que comanda tudo aqui. Sim. Que é o líder. É o pajé, né? É o pajé? Eu sou líder, cacique. Eu faço algumas também, algumas coisas de pajé. Cura também? Eu sou artista, eu sou músico, eu sou historiador, eu faço tudo. Você cura também ou não? Sim. Mas tá comandante aqui, cara, ligado? Temos aqui o subcomandante, é? Subcomandante? É? Qual que é o seu nome? Na ausência de um, né? Eu sou Etnia Tucano, eu me chamo Iepasone. Iepasone que os meus pais, junto com o pajé, escolheram esse nome pra mim. Sim. Significa seres humanos da noite. Ah, já não é cobra grande, né? Não, seres humanos da noite. O que tem de noite, na selva, tanto na comunidade do mundo, nós temos o nosso significado. Todos os tucanos são seres humanos da noite. Todos, todos? Todos os tucanos. Cada qual tem seus nomes indígenas. Esses nomes indígenas que o pajé coloca pra nós, isso é uma proteção. Se a gente adoecer qualquer tipo, qualquer pajé de cada grupo, ele começa a perguntar. Sendo ananos, sendo tatuios, sendo tucanos, sendo deissanos, tarianos, barassanos, cubeus. Sendo qualquer pajé, ele pergunta como é teu nome indígena. Através desse nome, ele faz reza e consegue curar as doenças. Ah, entendi. Então, e assim funciona. Hoje em dia, você dá o nome pra uma criança. Sim. Isso é você que dá o nome. Sim. Você olha ela, você já consegue sentir. Oh my God. Você saberia meu nome? Na hora de batismo, na hora de cerimônia de batismo, a gente começa a invocar a força da natureza ali e aparece no seu nome. Não é assim, né? Do nada, né? Eu sei que seria de boia grande o meu, né? É. Enfim, nasceu um momento horrível. Mano, galera, estamos, né? Hoje, vamos contar então a história do terror. Estamos realmente na comunidade indígena. Vamos ver, ele está honrando. Foi uma hora de trabalho pra gente chegar aqui. A gente está no rio. A gente veio aqui no nosso primeiro dia. O Richard trouxe a gente aqui. E aí, eu já estou faz cinco dias aqui em Manaus, Amazônia. Eu fiz questão de voltar aqui pra ouvir as histórias dele. Então, ela vai sentar mais ou menos aqui, aperta aqui, ó. E aí, a gente vai começar. Quem quer começar primeiro? Eu vou contar uma também, viu? É, segura. Eu vou contar uma história de terror. Pra mim é de terror, certo? Não tem nada a ver com fantasma, a minha parte. Mas é uma coisa que eu vivi aqui na Amazônia. No meu segundo dia, que pra mim foi aterrorizante, pra mim. Mas eles vão contar algo mais sobrenatural, certo? Uma lenda deles. Mais da vida deles, né? Lembrando que a gente está na comunidade indígena Tatuio, certo? Que é onde o Richard trouxe a gente. Então, pra você vir pra Manaus, vai fazer uma expedição. Ó, quero ir na comunidade indígena Tatuio. Tem que vir. Tem que vir pra sentir o clima. Vem aqui lá e eles fazem umas danças muito bacanas. Contratam um guia, né? Que o cara traz. E vem com guia. Não vem a torre não, viu? Ah, vai levar flechada, viu? Então vamos lá. Vamos começar. Ó, beleza. Sentamos aqui agora, certo? Filma aí pra mim, Renan. Então, toma aqui. A cobra grande e o pássaro... O homem da noite. Osso. O humano da noite. O homem da noite. Então, quem quer começar com a história? Quer começar? Começa a mim. Começa eu? É. Não precisa ficar com medo. Eu? Então, beleza. Ó, seguinte, gente. Eu tô de óculos porque, né? Eu tô com um bagulho no olho. Presta atenção na minha história, viu, gente? Beleza. É o seguinte. Já era duas da madrugada. Não é nada de fantasma, não. Duas da madrugada aqui na Amazônia. Quando a gente tava numa embarcação. E pra ir para o nosso hotel, eu tinha que pegar um barquinho. Uma canoa, né? É, uma canoa. Porque aqui tá a dez metros acima a água, né? Então a água tá... Então não dava pra chegar no hotel de... Andando, né? Andando. Cadê o barquinho? Então, quando eu cheguei nesse hotel, eu avistei um cara bem grande, mano. Um cara que apareceu uma parede. E ele é um russo. O cara é um russo. Não falava muito bem minha língua. E ele tava muito doido, velho. Ele tava, tipo, transtornado. Ele tava... Eu não sei o que ele tinha usado. Enfim. A vida é dele. Ele usa o que ele quer. Mas, enfim. Tá muito doido. E ele... O quê? Tá falando, meu filho? Só que o que eu fiz, mano? Eu comecei a dar atenção pra ele. Porque eu sou um cara atencioso. Eu comecei a conversar lá com ele. Ele tá querendo se abafar. Eu tentando falar inglês com ele. Tentei falar. Tentei falar. Meio que conseguia comunicar. Não conseguia. Nisso, chegou mais três amigos meus. Ao meu lado pra me proteger. Do nada, ele falou assim pra mim. Você sabe lutar? Em português. Meu, mas ele é um carão... É um armário. Eu falei assim. Não sei lutar. Não, você é forte. Você sabe lutar. De repente, ele segura nos meus dois braços. Começou a me apertar. Doei muito o meu braço. E começou a me empurrar pra frente. Nisso, eu saí de lado. Quando eu saio, ele cai em cima do meu outro amigo. O que eu fiz? Como um bom amigo? Saí correndo, entrei dentro do meu quarto. E deixei lá ele com esses três amigos meus. Tô protegido. De repente, quando eu tô preparando deitar na minha cama, esses meus três amigos entram no meu quarto com tudo. E fecha a porta, a tranca. O russo tá atrás da gente. Como assim o russo tá atrás da gente? O russo tá atrás da gente. Do nada, a porta. Tau, tau. Isso três horas da madrugada. Não, é num hotel. Assim, escuro. Tinha luxo, né? Abre. Falei, meu Deus. Como assim abre? Eu tô... Eu tô... Eu tô no meu quarto. Me respeita. Abre, eu vou arrombar. Abre, eu vou arrombar. Ele tava tentando arrombar, né? Segurando a porta, segurando... Do nada, esse cara era tão forte que deu um chute. A porta quebrou. Ele entrou. Daí ele falou assim... Ele mirou bem pra mim e você. Vem aqui. Aí eu falei... Não, ele vai me matar agora. Ele me tirou. Ele segurou meu braço. Ele meio que tirou eu do quarto. Você espera aqui. Ele entrou. Foi o meu amigo mais forte. Porque eu tô um amigo forte também. Eu falei... Meu, tá tranquilo. Porque se ele arrumar a briga aqui, eu tenho o Bruno. Que é meu amigo Bruno. É o forte. Ele veio assim, olhou na cara do Bruno e falou nada. Só fez assim, ó. Um soco. O Bruno desmaiou. Um soco. Um armário bateu em outro armário. O armário caiu no chão. Eu falei... Agora, fodeu! Isso foi dois dias atrás. Não tô mentindo. Aconteceu ali. Ele desmaiou meu amigo em um soco. E ele veio pra mim. Você quer fazer uma brincadeira? Você quer brincar? Eu não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Falei, mano. Onde que eu vou bater nesse cara? Eu comecei assim. Do nada. Chega o dono do hotel. O cara tinha um metro. Parece uma criança. O nome dele é Flávio, né? Flávio. Catou esse russo pela garganta. Você sai daqui, ô seu bêbado. Deu um tapa nas costas. Agora derrubou o russo. Aí ele botou o russo dentro do quarto. Falei, mano. Fodeu, mano. E agora? Aí o Flávio chegou no meu quarto. Relaxa. O russo não vai mais voltar. Vai, demorou. Do nada eu deitei com medo. Do nada. Quem abre a porta? O russo de novo. Meu, do nada, né? Começou a gritar. Se escondeu o russo tentando me bater, me pegar. Do nada vem o Flavinho de novo. De repente a gente, meu, pra não dar mais pra falar, pegamos o barquinho e voltamos pra nossa... E dormimos lá na rede. Não é só de terror, mas assim, mano. Pra mim foi apavorante. Foi uma experiência que eu tive aqui. Eu nunca vi um cara dando um soco tão forte na minha vida. Um soco derrubou, meu amigo. Mas, mano, ele queria matar todo mundo. E pra mim, assim, três horas da madrugada, imagina você aqui, um russo tentando te matar. Entendeu? E o índio ainda teve que falar assim, só isso? É, talvez. Não, não é que é. Nós tá numa galera. Mas o russo, ele tinha três metros por... Só você sabe o que você passou. Só eu sei que eu passei. Mas pra mim foi um assustador, tá ligado? Ah, se fosse comigo. Isso aconteceu mesmo aqui na Amazônia. Você falou que o Muca se escondeu no banheiro? Não, isso. Meus amigos, assim, ah, né? Tava em quatro, né? Não, né? Pega ele em quatro. Mas um pulou a janela, o outro se escondeu no banheiro e só ficou eu. E eu falei, ó, tô com o meu amigo mais forte. Ele derrubou o meu amigo mais forte. Enfim, essa é a minha história. Eu não fiz uma história muito de terror. Que não, senão vocês iam ficar com medo e iam conseguir dormir hoje. Você já tá escurecendo, né? Isso! Tá escurecendo. Tá bom. Primeiramente, ele falou, gente, que saci não existe. Uma coisa que eu sempre quis perguntar. O que que existe? Curupira. Curupira. Então, o moleque tem medo aqui. Ele fica na casa dele pra lá. Ele protege vocês. Se mexer com ele, ele também invade. Ah, ele vai deixar ele quieto. Se tu não mexer, ele não faz nada também. Mas ele cuida da floresta. Cuida da floresta. Aí quem vai contar? Tá, vai. Então conta uma história de terror. Vai começar você e depois aí ele termina. Bom, pra iniciarmos, eu vou dizer pra vocês, galera, e boa noite. Essa história que eu vou contar pra vocês é vida real. O que aconteceu com minha família. Há muito tempo atrás, o meu avô, ele é desano, é o pai da minha mãe. Que é outra tribo, né? Tem outra desano, é. Aí, o meu pai é tucano. Fez casamento com a desano. E teve nós e outros meus irmãos aí. Aí o meu avô contava, porque ele é o pajé. O pajé, ele morreu de velhice pajé mesmo. Aí ele contava assim, meu neto, quando uma pessoa adoece, o pajé também. Porque o pajé, ele prepara a terra. Ele prepara o benzimento, coloca a proteção na maloca. Ele ajeita o lugar, onde, lugar fixo. Ele coloca todos, ele cura, joga água. Meu neto, esse daí que tem forte espírito, ele disse, quando morre. A pessoa que não conhece bem a reza, daqui mesmo, ele vai jogando pedra, ele disse. Quebrando, estalando, pau. Eu já era, já era bem profissional. Eu tento fazer reza, colocando, tremendo. Mesma coisa, ele fica jogando aí, jogando até o fogo, ele disse. Jogando assim, pá, esbarinhando. O espírito? O espírito dele, dos pajé. Caramba. É, assim que ele disse. Tinha dito pra mim, meu neto, quando a gente faz, reza, na hora da morte, você faz um cigarro, prepara, antes de suspir, depois do suspiro dele. O último? Aí o sol pra ele, aí ele vai embora. Ele entrega pra cima, tanto o inferno, muitas coisas, entendeu? Se não colocar bem, ele fica por aqui, ele disse. E eu tinha dito, depois meu avô faleceu, faleceu de velhice. Quando eu tinha com, mais ou menos com 22 anos, aí o meu pai faleceu também. Ele adoeceu, eu nunca descobri essa doença. Depois que eu fui descobrir o que aconteceu pra cá, pra mim, era apendicite. Apendicite. Eu tenho, fiz apendicite. Desse aqui, nunca descobri, mas outras coisas, a gente faz com ervas medicinais, a gente cura, aí também a ferrada da raia, a gente tira a erva medicinais e a gente vai curando. Desse aqui que o meu pai faleceu. Ele falou pra mim, meu filho, eu não tô aguentando mais. Eu criei vocês, vocês vão passar bem. Ele chamou todos nós. Aí depois, antes de eu botar suspiro, você faz um cigarro, ele deu... Ele ensinou pra mim, eu fiz isso. Sou pretudinho, aí eu fiquei. Aí depois, depois de um dia, nós fomos pro aterro, aí nós voltamos. Aí lá, nós tínhamos colocado a sepultura antiga, era assim, outro aqui. Porque não aparecia mais, é assim mesmo. Aí nós tínhamos cavado aqui, pra sepultura, colocar ele lá. Depois de um dia, a minha mãe veio embora, saiu de casa lá. Ela trouxe meus filhos, dois filhos, que eu tinha, um casal. Ela trouxe e veio embora, viajou. Aí eu fiquei lá, sozinho. Esses três dias, depois de três dias, ele voltou. Voltou. Aí eu ficava lá, esse horário tava bem ainda. Mas começou às oito, oito e meia, nove horas. Ele já tinha morrido? Já tinha morrido. Aí quando eu tampei, ele já estava. Ele tava no seu pai? Já estava assim, conversando comigo. Ué. Seu pai voltou então? É, voltou. Aí ele tava mexendo lá, atrás tinha banheiro lá. Eu disse que tomava banho. Eu vou sair, acho que tem alguns bichos, ou algum cachorro que está aí. Eu vou lá, ver e sair. Olha, quando sair, uma parte desse tamanho, eu entrei nela. Assim ó, desse jeito. Porque ele estava aí. Depois que eu passei, pronto. Foi aliviando de novo. Aí eu falei pra minha mãe, é o bicho que tava aí, para ela não ficar com medo. Mas a minha mãe não conseguia mais dormir. Eu fui contar já depois de dois dias, pra ela. Fez três dias, assim pra mim. Eu conversando, tampando, fechando o olho, e já estava. Aí eu fiquei sozinho até amanhecer. Aí eu disse, o último dia eu disse, pai, eu conversei assim, conversando mesmo. Pai, quando o senhor tava vivo, nunca tive medo do senhor. Como é que depois da morte eu vou ter medo? Eu disse. Mas o meu pai escutou. Essa, essa história que eu tô contando, na vida real, que eu passei, nessa situação, eu tô repassando pra vocês ouvirem também. Porque o espírito, de ser humano, se a gente não preparar, é muito forte. Ele fica aqui, nesse mundo. É muito forte mesmo. Depois que eu faz reza, coloca a proteção, ele se, você liberou ele daí? Libera. Libera. Entendeu? E assim, tá? Ele ficou atormentando, sei lá, na casa? É, fica. Fica batendo, jogando. Ele jogou várias coisas. Arrepio demais. Aham. Acorda no meio da noite, ele tá do seu lado. Deu lá que tô do tempo. Mas na hora que fez a reza, liberou ele, descansou. Ele descansou. Tá em paz agora hoje. Rapaz do céu. E é uma história que não é só aqui, tem no mundo inteiro isso aí, mano. É. É. Porque às vezes não aceitou a morte também. Isso é o que eu passei. E eu prestei atenção da do começo ao fim. Boa, boa história. Gostei. Boa. Você não gostou da minha? Não, eu gostei mais da dele. Obrigado. Agora vamos ao chefe comando. Aqui com os pinons. Pinons. Pinons da Chininha Atatújo. Também no começo do século atrás, no começo da nossa vida indígena, não tinha cultura de vocês, cultura de homem branco não estava. Somente nós, indígena, passando, vivendo na floresta. Passamos dia, noite com fogueira assim desse tamanho. Para poder afastar espírito mau. o saci-pererê, o bicho ruim do mato, a gente espanta assim, através do fogo. Um dia, a família da caça, da comunidade, viajaram, educaram para outras comunidades, passar cerimônia de outra tribo diferente. Participar bebida, dança, ouvir a história, e deixaram sozinha a vovôzinha dela. Dentro de uma maluca grande desse tamanho, só com um netinho pequeno, mais ou menos de cinco anos. deixaram sozinha e eles viajaram para outras comunidades, passaram uma semana por lá. Na primeira noite, a vovôzinha dormiu tranquila com seu neto, com muitos nervos. Naquela época, os diabos apareciam dentro da casa. Entendeu? Então, o que acontecia? Tinha que sair quatro horas da tarde, arrecadar bastante lenha, para tirar lenha, para a fogueira, durante a noite. O que aconteceu? Eles saíram quatro horas da tarde, pegar lenha para a fogueira, de volta. Antes de entrar, a vovôzinha disse, será que o diabo já entrou aqui dentro? Mesmo assim, eles entraram. O diabo disse, já estou aqui, já entrei, já estou aguardando. O que que foi o diabo? O diabo é um espírito do mato tipo Saci Pereré. Ruim. Tipo, ruim. Então, ele parece como você, como pai, como irmão, como... A família é nossa, né? Ele apareceu lá... Para enganar. Para enganar. Então, já começou a pegar a velhinha, a velhinha trouxe uma batura, uma cesta, feita com cipó, para carregar lenha. O diabo recebeu, virou toda a lenha, e ele deixou jogado ali, e começou a convidar para ela dançar. Uma velhinha da terceira idade, já. Ela dançava, dançando, dando volta, dando volta, dando volta. Na madrugada, não tinha mais força, não, a velhinha. Ruiz estava perdendo a força. Não conseguia mais andar, não conseguia dançar com ele. Três para quatro da manhã, ele pegou a cesta grandona, desse tamanho, ele pegou com a força dele, e botou dentro da cesta, e pisou ainda, machucou nela. E querendo sair, o que aconteceu? O seu neto, aquele pequenozinho, subiu em cima da porta, com uma porquilha, quando o diabo está querendo sair, com a velhinha, dentro da cesta, ele puxava para dentro, não deixava sair. Tentou sair, ele puxava para dentro. Assim amanheceu, não conseguiu sair durante a noite. Amanheceu, seis horas da manhã, ele liberou o netozinho. O seu diabo conseguiu sair, com a velhinha, nasceu, está carregado, ele começou a entrar na mata. O que aconteceu com o seu neto, nunca deixou não. Ele segue, segue a velhinha, ele foi partindo palito, palito, algum galho por aí, até onde o diabo entrou, dentro do buraco, bem na cabeceira do igarapé. Já onde finaliza o igarapé, tem uma queda, a água está caindo aqui, e entra por debaixo, né? Ali era a casa do diabo, com a família tudo, tá? Ele entrou, puxa, já quando o diabo veio ali, os netos, a família do Deus, começaram a gritar, puxa, o velho é marupiado, marupiado, quer dizer uma pessoa, que quando vai casar, quando vai pescar, ele traz muito, entendeu? Ele entrou, dentro, eles já comeram a velhinha, comeram tudinho, nesse dia, a família voltaram, já a tardecinho, quatro horas da tarde, no mesmo dia, voltaram, cadê a nossa vovô, que estava manão, e aquele criança assim, ele avisou as famílias, puxa, minha vovô já sumiu, já morreu, como ela morreu, o diabo levou, e comeu tudo, a minha vovô com a família dele, então vamos lá, eles recadaram pimenta, conhece a pimenta? Pimenta que queima, pimenta defumada, pimenta fresquinha, eles levaram lá, fizeram, queimaram, fizeram um fogo assim, queimaram, pimenta para dentro, onde eles estavam, defumando, abanando, fumaça com pimenta para dentro, começaram a sair, a família do diabo, cada pessoa, quando vinha saindo, trouxeram um dedo, um braço, a perna, alguma costela, coluna, pedacinho, cada um traziam, para fora, e eles começaram a perguntar, era esse daqui que pegou o teu avô, disse não, ainda não, é outro, ele foi perguntando, perguntando, e matando nele, tudinho, mas tinha bastante gente lá dentro, não entendi isso, sim, olha, tipo de gente, eles são tipo de gente, mas dentro do buraco tinha uma família, tinha uma família do diabo, então o que aconteceu, vem e cada um vem com algum osso da velha, algum passarinho, papagádio, outro tataruga, algum bicho, animais de estimação dele, saindo, ele perguntando, não, esse daqui não é, esse daqui não é, por último, demorou um pouco, saiu aquele velho que pegou o avô dele, era esse daqui, sim, esse daqui, mataram nele, e agora, mataram, deixaram amontoado, aguardaram algum minuto, e não saíram mais, era, esse daqui era o último, entendeu, eles voltaram para a sua casa, depois de dois dias, vieram de novo olhar aquele lugar, onde amontoaram, um monte de família do diabo, sassi perre, cadê, eles não apareceram mais, eram só plantas, plantas ruins, tipo, planta arumã, virou uma planta ruim, esse tipo de planta, a gente não usa, arumã, tipo arumã, eles se tornaram uma planta, onde eles deixaram, as pessoas mortas, assim acontecia, há muito tempo atrás, por isso, você não descuida, a tua filha, a tua mulher, a tua pai, a tua mãe, aparecia aqui, por sua família, teu irmão, teu pai, levava, sumia a pessoa, mas ele vinha, forma, de sua família, sim, mas ele tinha que deixar o fogo dentro da sua casa, para ele não entrar, não entrar, sempre tinha que ter fogo assim, mas hoje, ele já não, hoje não tem mais não, hoje, hoje, ele já sumiu, hoje deu, apá, sim, agora já apareceu o armamento de você, para a defesa, nós também já temos alguns instrumentos nossos, os padres pesquisaram muito, já tem restos para afastar, mal espírito, então, por isso, melhorou a situação nossa, tá bom, gente, antigamente era ruim, era ruim, agora melhorou bem agora, já melhorou, graças a Deus, estamos bem, só uma dúvida, quando eu vim a primeira vez aqui, bem rápido, assim, isso que tem uma lenda, de alguns indígenas, que consegue virar um toco, verdade, nas antiguidades, virar um toco, virar um pedaço de pau, isso na minha área, lá no Paraná, Paraná, ele faz uma reza lá, vira um toco, já ouviu falar, já ouviu falar? Sim, cada cultura indígena, tem teu, tem o história, tem como vem acontecendo, mas você já ouviu falar dessa história, assim, não, nunca ouvi nada, dessa história, vira um pau, mas lá no Paraná, mas você tem uma cobra grande, mas legal a história também, né? Mano, assustador, tipo assim, é uma história, tá ligado? Imagina o tanto, né? Tem várias, muito, muito, mas gente, isso só foi uma palinha, a deles foi, eles me deram um baile, nas histórias, falei, de um russo que tentou me matar, só, eles já, pai dele aqui, jogando as coisas pra fora, aqui a família do Saci, que no caso é o Diabo, mas é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, já anoiteceu aqui, né? Já, foi já, tava meio que solzinho, agora uma hora de barco pra voltar, eu aproveitei e comprei isso aqui, ó, aqui, né, acabei de comprar, caro, hein? abençoado, esse daí você vai ter muitos anos, vai ter decorado, então é só o barato, então. Sim, esse daí é... E além disso é difícil de fazer, né? É muito difícil. você comprou uma moto com um bagulho desse, você sabe, mas você comprou uma moto, mas assim, a moto não vai me trazer mais vida, né? Esse aqui vai. Esse daí vai. Mas o que significa aqui pra você, só pra mim saber o que eu tô levando pra casa, o que significa o que pra você isso aqui? O cocarno, fala aí. Você que usa? Pra você, pra nós, Pra você, tanto pra nós, esse daí também é pra você, esse daqui é pra mim. Não, achei que só o chefe podia usar isso aqui. Então, afasta mal olhado, tem grande energia pra, 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 atrair pessoas, pessoas do bem, a energia boa. Achei que só o chefe usava essas coisas. Não, cada homem, quando usa, quando ocupa esse tipo de, de, de objeto, já é, já é um homem, de poder, entendeu? Obrigado, né, gente? Mas aqui, cada um tem que fazer o seu, ou como que é? Cada um não fazemos. Ah, tá. Cada um não fazemos. Eu faço, eu dou pra ele. Ele já é, essa daí, já é dele, entendeu? Ah, é um presente abençoado. Sim, abençoado. Ele ocupa aquele, aquele lugar, aquela pessoa. Sim, aquela pessoa. Esse que é meu, gente. Então, achei super bacana, queria comprar um desse aqui, mas não deu, então comprei esse aqui, que eu achei muito massa, tô levando outras coisas também, que eles fizeram, umas máscaras, as paradas, então, se um dia vocês for vir aqui, é legal que tem várias coisas, que eles fazem aqui mesmo, tá bom? Mas, deixa eu perguntar uma coisa, esse aqui é o estilo amazonense, ou tem um estilo, tipo, americano, outro estilo? É amazonense. Ah, tá. Esse aqui é de vocês, é, cultura mesmo, cultural. Esse aqui eu vou deixar lá no vidro, no meu quarto, velho, isso aí que vai ficar a coisa mais linda. Porque eu já vi uns índios meio cansa, mas deve ser parecido, né? É. Muito legal. Então é isso, galera, quero agradecer aos dois aqui, por ter ajudado a gravar esse vídeo, obrigado, de coração, tamo junto? Tamo junto. Muito obrigado, de coração. de estar aqui nessa hora, me convidando, participando, contando histórias, agradeço muito, seu... Tá? Você gostou da minha história? Eu gostei muito. Você ficou com medo? Eu acho que as pessoas que ouviram, que vão ouvir também gostam muito. Você ficou com medo do russo? Eu fiquei, eu nunca vi homem desse tamanho, né? Não, é um rúquio. Faltou ele pedir um like agora. Deixa o like. Tamo junto, foguinho, você tá acabando. Já tá quase no fim dela, já. Falou, é nóis e tchau. Fui.